Olá meus queridos pais e graças a todos vocês, esta é mais uma aula desse projeto Aprendendo a Ler e Escrever Meditando na Bíblia a Palavra de Deus Acabou aquele constrangimento de você estar em uma repartição, em uma igreja, em um culto e o pastor ou irmão te dá uma oportunidade para você dar uma saudação e você não saber ler a Bíblia para ler ali apenas um versículo Mas agora está aí a facilidade e eu quero te ajudar como saber ler e escrever Aqui está no quadro as 5 letras do alfabeto, eu quero ler com você A letra A, E, I, O, U Essas 5 letras é a base para o nosso aprendizado Mas nesta aula nós iremos aprender apenas a letra E A letra E, e eu quero dar um título para essa letra Nós vamos chamar ela de Emoção Veja só a facilidade que é ler e escrever a letra E Olha só a facilidade Aqui está a letra E, olha o tanto que faz E nós vamos colocar um nome nela, nós vamos chamar ela de Emoção A letra E agora se chama Emoção Para ficar mais fácil, para nós identificar, não é verdade? Então está aqui nesta aula a letra E Eu quero que você tire um tempo para você estar vendo os meus vídeos Os outros vídeos que estão aí Olha, convide mais pessoas Você que tem um amigo, um parente que não sabe ler Eu quero te dizer, coisa desconfortável é quando você recebe uma mensagem no seu celular, no seu aparelho E você tem que pedir a outra pessoa para ler a sua mensagem Então não faça mais isso Assista meus vídeos E eu te garanto que dentro de poucos dias você vai saber ler e escrever Convide mais pessoas Os meus vídeos estão aí Essa é a simplicidade É a mais moderna Fórmula De você aprender a ler e escrever Fica aí esta aula da letra E E até o próximo vídeo Até a próxima aula